Os meus caros amigos de Leão, meus amigos de Leão, estamos aqui a falar sobre a Lua 9 em Peixes que vai ocorrer nos céus no próximo dia 19 para 20 de Fevereiro e para vocês, calha numa área bastante interessante que tem a ver com os investimentos. Vocês são aquele tipo de pessoa que tem um sexto sentido nos investimentos muito forte, uma sensibilidade muito grande, só que às vezes, às vezes não, é a parte das vezes, vocês não trabalham esta sensibilidade. Então, o que acontece? Vocês veem ideias, têm ideias espetaculares, ah, vou fazer isto, vai ser espetáculo e tal, e depois quando vão a ver, ups, afinal não era nada aquilo que eu tinha imaginado, ok? Então, não existe realidade, não existe capacidade de concretização. Vocês ficam muito no sonho e na fantasia e pouco na realidade e na concretização. E por isso, é que esta Lua vem-nos pedir exatamente para vocês desenvolverem mais esta sensibilidade, ok? Sim, terem as noções, terem as ideias, terem aqui as inspirações, mas depois pensarem, ok, eu tenho estas ideias, como é que eu ponho em prática, ok? O que é que eu preciso? O que é que me falta? O que é que eu necessito de ter para que as coisas realmente se concretizem? Porque é daí que devem os tais investimentos que vão ser bons e que vão trazer lucros financeiros futuramente. Não só financeiros, mas lucros em termos futuros, ok? Por isso é que era importante que vocês estivessem mais sintonizados. Se não estiverem, o que é que pode acontecer? Desilusões, lá está, vocês acharem que ia ser um grande negócio e depois, afinal, não é nada que vocês estavam a imaginar, ok? E atenção, porque esta área não é só dinheiro. Também estamos a falar em investires o teu tempo, investires as tuas qualidades, investires a tua energia, ok? Por isso é que é importante que tu estejas atento e com os pés bem assentos na Terra para receber estas informações e depois, com o máximo logo possível, colocar em prática. Não tem que ser logo na hora, pode ser a longo prazo, mas convém que tu estabeleças aqui alguns planos e estruturas de ação para ver resultados futuramente, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto